numa ação no STF solicitando o breque de tudo por conta de discordar da questão do Auxílio Brasil e por um momento foi muito tenso, vou confessar aqui que eu por algum momento achei que poderia tudo cair, poderia nada disso acontecer, sendo que a gente está ouvindo as angústias deles todos os dias, já muitos fazendo planos com esse dinheiro e de repente vem uma ação impetrada pelo PDT na mão do Nunes Marques, que é o ministro do STF e graças a Deus nada aconteceu até agora, queria saber de você como que você viu essa atitude do partido, eu desconheço até o seu partido, você me desculpa, mas eu não me aprofundo muito, te conheço, vou votar em você, mas não sei qual é o seu partido, mas sei que não é o PDT, mas queria que você desse essa opinião, por conta dessa tensão gerada, eu tentei falar com alguns membros do PDT, tenho alguns contatos na CNN, tentei falar com o Ciro Gomes, já me descartaram, falaram esquece, tentei falar com o Nunes Marques, falaram é ministro do STF, esquece, baixa essa bola e depois tentei falar com o presidente do PDT, que me foge o nome dele aqui agora, é o Carlos Lupe, Carlos Lupe, exatamente, e fui muito mal atendido pela assessoria do Lupe, então, externo aqui, sem problema algum, serviço muito mal prestado pelo Max, assessor do Carlos Lupe, não conseguimos nem chegar nele para ter um áudio sequer em relação a isso, queria o parecer do Ricardo em relação a essa atitude do partido, porque aqui no nosso chat, o Luiz Nascimento pergunta, Ricardo, tu acha que o PDT se queimou? eu acho o seguinte, ó, acho que os partidos, os políticos, eles têm que parar de enxergar a eleição e começar a enxergar o povo, eu não tenho nenhuma crítica a fazer ao PDT enquanto partido, ao contrário, partido que vem de Leonel de Moura Brizola, partido que tem história, enfim, mas essa ação do PDT, ela é um erro, porque ela é em descompasso com a realidade, na prática, na teoria, se a gente for falar, é bom endividar? eu falo que não é bom endividar, na teoria a gente tem que orientar as pessoas, Tiagão, Robson, a se puder evitar o endividamento, se puder não fazer nenhum tipo de busca por empréstimo, por empréstimo, por nenhum tipo de nada, por quê? Porque depois tem que pagar a conta e acaba descontando o salário, mas esse é o mundo ideal, o mundo da prática é o mundo que as pessoas têm compromissos, é o mundo que as pessoas têm problemas de saúde, é o mundo em que as pessoas têm que comprar remédio, é o mundo em que um governo não entrega aquilo que tinha que entregar, é o mundo em que as pessoas, elas ficam sozinhas diante de uma situação que muitas vezes não há outra saída. Diante disso, diante do mundo real, existem várias linhas de crédito para a pessoa buscar, o crédito pessoal com juros exorbitantes, a pessoa pode socorrer de um agiota, pagar 10% ao mês, 15% ao mês, e fazer a dívida virar impagável, e a pessoa pode socorrer de um consignado, que tem juros, mas são juros menores. Tem muita gente que espera o aumento da margem para poder entrar um dinheiro para quitar uma dívida com juros maiores. Então o mundo real é diferente do mundo ideal, do mundo de princesas, de príncipes. O PDT se baseou nessa ação, acredito eu, com devido respeito e a vênia que tenho por esse partido, que, repito, tem história, a crítica não é o partido, a crítica é essa ação do STF. O PDT olhou a figura do presidente da república. Ah, quem está fazendo isso é Bolsonaro? Então eu vou contra. Primeiro passo. Segundo passo, ah, vai querer endividar o velhinho, como se fosse o Peter Pan, tirando do rico e dando para o pobre. Não, vocês não estão tirando de ninguém e dando para alguém. Vocês só estão tirando a possibilidade de uma pessoa que está enforcada com a corda no pescoço, de não ter acesso a um dinheiro com juros menores do que as demais linhas praticadas no mercado. Então é não ver a realidade do povo brasileiro. Eu, quando votei a favor de aumentar a margem do consignado, a favor do MP, quando fiz as emendas para acabar com as nove linhas, quando estendemos em uma emenda minha que foi aprovada para os servidores públicos, eu fiz sempre com a ressalva que me compete como um homem público que busco ser responsável como sou, dizendo, temos que ampliar, mas temos que orientar. Se você não precisa, não use. Se você não precisar, não use nem 5%, nem nada. Se você não precisar, não faça empréstimo. Agora, se você precisa, use com responsabilidade. Se você está com uma dívida maior, quer usar a margem a mais, use com responsabilidade. E faltou isso ao PDT, e de fato pegou muito mal perante muitas pessoas que estão passando fome nesse momento, essa ação do PDT. Pode ser que mude o governo agora, pode ser que saia Bolsonaro, que entre outro. Como é que eles vão ficar? Como vai ficar a cara deles diante disso? Entrou com a ação porque era o Bolsonaro presidente? É que eu não defendo presidente nenhum, não. Eu sou independente, a minha postura vai ser a mesma, se for presidente A, B, C ou D. Eu vou defender a bandeira que eu defendo, que é do idoso, que é do aposentado, e vou ser imparcial com qualquer presidente e vou aprovar aquilo que for bom. A MP nós aprovamos, poxa. Aprovamos porque ela era importante nesse momento. Horas. Então é momento de ter responsabilidade com o povo, principalmente. Esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com os seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp. Um grande abraço e até o próximo vídeo.